As pedras da tua rua deviam ser arrancadas Para não ser em testemunhas das minhas tristes passadas Te veja, és toda rosa Ser linda como é laxame É rei, me dê-lhes flores Trê-tá-tá-tá-tá-tá-tá Por tuas mãos Tratadas por tuas mãos Pelas tuas mãos Mimosas Ser linda como elas são E veja Tens toda rosa À noite Pelas planícies Ando só Atrás da lua Assim é A minha sina Meu amor Atrás da tua Te veja Te veja És toda rosa Ser linda Como é laxame É rei Me dê-lhes flores Tratadas por tuas mãos Tratadas por tuas mãos Pelas tuas mãos Pelas tuas mãos Mimosas Se és linda Como elas são, que veja, tens tu da rosa.